E aí, tudo bem? Estamos chegando com a nossa velocidade sem limite. O programa de hoje está um espetáculo. Preparamos para você aquela curiosidade, aquilo que você está a fim de ver. Então, olha na tela. Então, tchoma! Contagem Motor Peças, um dos maiores distribuidores de peças para motores de Minas Gerais. Peças para motores a diesel, álcool, gasolina, veículos nacionais e importados. Preço, qualidade e bom atendimento. Despachamos para toda Minas Gerais. Televendas 31-3328-8333. Locação e recuperação de equipamentos para solda e corte agora é com a LRS. A LRS leva até você máquinas MIGMAG, TIG, retificadores, inversores e plasma de corte de marcas conceituadas. E a nova marca Soldag, excelência em qualidade e robustez. A LRS também recupera seus equipamentos, utilizando-se de alta tecnologia e profissionais treinados nas fábricas. LRS. Alugue o novo para você não alugar de novo. Ligue DH 3201-1112. LRS. Alugue o novo para você não alugar de novo. Melhoridade. Dedé, o rei da suspensão. Tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser. Desempeno de eixos e longarinas. Vendas de pneus novos para nacionais e importados. Molas reforçadas para veículos a gás. Amortecedores originais para nacionais e importados. Amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé. O rei da suspensão. Telefone 31 3462 5792. Pensou em montar o seu próprio negócio? Bateu o seu carro? Não se preocupe. Na Mega Peças você encontra peças usadas originais no atacado e no varejo. Total confiança, preço e qualidade. Mega Peças Lataria e Mecânica. Ligue para a Mega Peças 31 3495 8700. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limite. O nosso site é o www.velocidadeselimite.com Você está querendo saber o que tem aqui no fundo, né? O TAC. É a nova febre do momento. Esse carro é a sensação. Isso é para a trilha, tá bom? Vamos fazer o seguinte, já sei. Você está afim de curtir as emoções da primeira matéria? Tá bom, não vamos brigar. Pode ir que eu já estou assistindo mesmo. Vai, meu rei, põe na tela aí. Aí está, portanto, o TAC. Na realidade era para chamar Stark, né? A TAC é a fábrica e aí acabou nascendo lá em Joinville, em Santa Catarina, né? O TAC. E aí acabou pegando, né? Então aí não teve jeito. Virou TAC mesmo. Comprimento 4,08 metros. Largura 1,88 metros. Altura 1,90 metros. Entre eixos de 2,54 metros. Uma altura livre do solo de 26 centímetros. Pasmem. Capacidade de ângulo de ataque de 49 graus. De saída lá no step, 44 graus. O ângulo de rampa, 154 graus. A inclinação lateral máxima de 45 graus. O raio de giro, 5,6 metros. Um tanque com 70 litros. Esse é o nosso TAC. Vale a pena a gente ressaltar, né? Que o peso dele em ordem de marcha é 1.635 quilos. Peso potência é 12,9 quilos por cavalo. E você pode, claro, né? Aí na nossa trilha de Minas, né? No 3391-1208. Adquiri aí o seu veículo. Dá uma falada lá com o André, que sabe tudo e mais alguma coisa. O carro realmente ficou fantástico, né? Tá aí dois amortecedores, né? Por cada roda. E tem uma pegada realmente fantástica. O motozão, que é um show, viu? Que é porque a gente dá a ficha técnica pra você desse motozão, então. Aí está, né? O espaço interno atrás, né? Duas pessoas pequenas, né? Bem pequenininhas. Na frente ali, tranquilo. Conforto. Muita coisa do Fiat no carro, né? Painel, volante, volante do Ideia. Portuno, painelzinho ali central do páreo, né? Daí a forração de porta. Não tem aquele acabamento fino, né? E aí tá o motor, né? Esse é o motor que funciona o TAC. É um S23 2.30 16 válvulas turbo diesel. Interculado, fornecido pela FTP. Aqui, ó. Powertrain Technologies, né? Maior fabricante de sistema de propulsão da América Latina. Esse aí é um quatro cilindros com injeção direta, né? Como é o Ray. Gera 127 cavalos a 3.600 RPM com um toque de 30 quilos. Babem a 1.800 RPM. Então é uma pegada, filho. Você põe em segundo, o passageiro pega no banco. Ali você viu a parte da tração, já ligado? Era o câmbio lá. O câmbio Ito, né? Que é um câmbio fantástico. Aí, uma passagem pra você poder ver. Dá uma ligada lá na trilha de Minas, né? Autoeletronic.com.br 3391-1208. Troca uma ideia com o André. Vai lá fazer um test drive no carro. Você vai gostar. O preço do carro é a partir de 90 mil reais. Você pode chegar lá a 90, 92 mil. Você vai comprar um carro bacana. E aí, no seu habitat natural, né? Na terra, né, amigo? Parece brinquedo, né? Terra pra esse carro é brinquedo. Tem realmente... Olha lá. A gente dá uma parada no meio do morro. E aí, começa a pensar em sair. E sai e vai embora. A gente fez uma outra passagem. A gente tá com 4x4. Não está reduzido. Nós vamos fazer uma com a 4x4 reduzida pra você poder acompanhar. Freio hidráulico com ação nas quatro rodas, tá? Olha, de ré, ó. Olha. Olha o ataque, meu amigo. Aí, agora sim, ó. 4x4. Deixamos o carro. Provocamos ele pra distracionar. E depois enfiamos reduzido. E aí, vai embora. Não é o pneu dos 16, né? Aquele ATR 255 barra 70. E aí, a parte desse texto do carro. O carro como é que torce pra um lado, torce pro outro. Hidráulica, tipo 1 em Crimareira. É a sua direção. E você pode adquirir esse carro. Você sabe aonde, né? Na Auto Eletronic. É. Então, na trilha de Minas. 3391-1208. Tá ligado lá. Troca um papo. Bate um papinho com o André. Ih, rapaz. Agora, dando em três rodas. Ah, valeu. Já fui. Muito bem. Você curtiu a nossa primeira matéria? Vamos pro break comercial rapidíssimo. Daqui a pouquinho eu volto trazendo as emoções da segunda matéria. Pensou em montar o seu próprio negócio? Bateu o seu carro? Não se preocupe. Na Mega Peças, você encontra peças usadas originais no atacado e no varejo. Total confiança, preço e qualidade. Mega Peças, lataria e mecânica. Ligue para Mega Peças. 31-3495-8700. Center Kart Race Team. Pensou em correr de kart? Faça igual o Bruno Fuzaro. Então venha para um time que forma campeões. Na Center Kart Race Team, já passaram pilotos como Cristiano da Mata, Bruno Juqueira, Rafa Matos e muitos outros. Venha ser um campeão. Venha para a Center Kart Race Team. Ligue agora. 31-9624-5442. GP Mini Veículos. A pura emoção da sua melhor idade. Contagem Motor Peças. Há 10 anos no mercado com muita seriedade e compromisso com nossos clientes. Trabalhamos com as melhores marcas mundiais em autopeças. Despachamos para toda Minas Gerais. www.contagemmotorpeças.com.br. 31-3328-8333. Quer ser piloto? Não precisa saber dirigir. Venha sentir esta emoção do Cartódromo Internacional de Betis. Você vai ter o prazer de guiar um kart na melhor pista profissional de Minas. Competir com seus amigos para zoar e divertir com muita adrenalina. Chame seus amigos e venha conhecer. Cartódromo de Betis. Seu lugar é aqui. Visite nosso site. www.cartodromodibetis.com.br Dedé, o rei da suspensão. Tem serviço de suspensão e venda de peças para carros nacionais e importados. Alinhamento a laser. Desenpeno de eixos e longarinas. Vendas de pneus novos para nacionais e importados. Molas reforçadas para veículos a gás. Amortecedores originais para nacionais e importados. Amortecedores especiais para carros rebaixados. Despachamos para toda Minas Gerais. O melhor preço e a melhor condição de pagamento você só encontra no Dedé. O rei da suspensão. Telefone 31-3462-5792. Estamos de volta com o nosso Velocidade Sem Limites. Promessa é dívida. Te prometi lá. Não foi antes do comercial que a gente mostrou a segunda matéria? Tá bom, o rei. Já tomou água? A patroa está lá preparada. Então vamos embora. Vai assistindo aí, meu rei. Vai lá. Na quarta etapa do Racing Festival, toda a atenção dos pilotos e suas equipes estava concentrada no autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde a emoção tomou conta das pistas no Dia dos Pais. Além da rodada dupla da categoria Troféu Línea, a corrida deste domingo teve a presença do piloto da Fórmula 1 e padrinho do Racing Festival, Felipe Massa, que testou o novo motor T-Jet antes da abertura da segunda corrida. Massa testou e aprovou o novo motor que passará dos atuais 215 para 260 cavalos de potência, o que trará ainda mais emoção para o Troféu Línea em 2012. Massa elogiou o alto torque após as trocas de marcha e o comportamento do carro na pista. O piloto atendeu os pedidos dos fãs e reuniu-se com os pilotos e equipes para falar sobre o sucesso da categoria As Mudanças do Novo Motor, que será testado na próxima etapa em Curitiba por todos os pilotos do Troféu Línea. O piloto André Bragantini levou a melhor na primeira corrida após um grande esforço para se manter à frente dos adversários e contar com uma boa dose de sorte. Após a largada na pole position, Bragantini não conseguiu segurar Cacá Bueno no S do Senna da segunda volta e outras duas posições ao longo da prova. Na última volta, quando faltavam apenas três curvas para o final, Cacá perdeu rendimento após a soltura da mangueira do turbo e perdeu posição. Bragantini acelerou com força, conseguiu recuperar o tempo perdido e comemorou com muita emoção sua primeira vitória na temporada. A corrida também teve grandes disputas pelas primeiras posições, principalmente nas últimas voltas. Popó Bueno lutou com bravura para manter a segunda posição apesar das investidas de Juliano Lozaco e Alain Codair, que deixou o carro em terceiro lugar. Já o piloto José Vité perdeu o controle na sétima volta, na subida do café, e chocou-se violentamente contra o Moro. A batida foi tão forte que Vité foi levado ao centro médico e depois ao hospital, enquanto o safety car entrou na pista para reorganizar a corrida. A estrutura robusta do Linea garantiu a integridade do piloto, que está apenas com suspeita de fratura na clavícula. Na primeira, a bateria André levou a melhor, seguido por Popó Bueno na segunda colocação. Alain Codair em terceiro e Juliano Lozaco em quarto. Christian Fittipaldi surpreendeu e ganhou várias posições, terminando em quinto lugar. A competição Racing Festival está se mostrando sólida depois de uma temporada e meia. E a Fiat, junto com a RM, a Romagnoli Massa, decidiu dar continuidade ao projeto para 2012. Mais do que isso, desenvolver um plano estratégico de longo prazo para fortalecer ainda mais a competição, estruturar ainda mais, desenvolver um plano de marketing ainda mais agressivo e consolidar, de fato, o troféu Línea e a Fórmula Futuro como uma das principais, se não a principal competição automobilística do Brasil. Dia da criança está chegando, promoção Maximus Games por apenas R$ 330,00, Playstation 2. Anote aí, Playstation 2 por apenas R$ 330,00. O telefone está na sua tela, tem mais promoção para você. Olha aí, com três chips, o Q9 para você, Bluetooth, câmera de 12 megapíques, MP4, MP10, TV analógica, rádio FM, por apenas R$ 79,99, é só isso, tá bom? E tem muito mais promoções para você lá. Dá uma ligada lá, 3504-94-63. Olha, vem aí o Campeonato Brasileiro de Som Automotivo, Tani, rebaixado, os dias 25 de setembro, no Megaspace, a partir das 10 da manhã, vamos estar lá gravando, quero você lá para eu gravar você, tá bom? Informações no 2102-4848, ou então no 9118-4858. Dá uma ligada lá, procura mais informações, quero você, toda a sua equipe, nesse grande evento. Minas Gerais lidera nos carros rebaixados, tá bom? As maiores férias do Brasil no Megaspace, 25 de setembro. Tamo junto! Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Velocidade Sem Limites, já sei, você está querendo saber o que vai rolar semana que vem. Só para dar assim, tá? Só para você não aguar. Olhou? Gostou? Semana que vem mostro tudo para você, tá bom? Só um minutinho, segura aí, Celso, espera aí. Voltei, voltei, fui procurar a patroa. Está lá na cozinha, salgadinho. Vem na bandejinha. Nossa, mas ela está chique de aventar hoje, hein? Aí vem, cabo-vassoura. Sabe aquela bolinha de gude que fica na ponta do cabo-vassoura? É para te desmaiar, meu rei. Não brinque com essa mulher, faça as pazes aí. Ela está brava hoje, não está? Aí, eu vou sair aqui meia francesa. Valeu, tchau.